Já que a gente tá falando de Honda, olha só, tem uma informação aí que um rapaz de nome Gabriel soltou essa informação recentemente Mas ó, seu Gabriel, eu já falei isso desde 2021, só que acertei, eu errei o motor, tá? É isso aqui, ó, direto do motu.com.br, XRE300 Sahara, Honda já pediu registro do nome no Brasil E essa matéria é direto do motu.com.br, do homem mais bonito do motu.com.br Quem é? Quem é? Quem é? Quem é que um dia cheirarei esta barba? É o Rafael Mioto, o homem mais bonito do motu, só do motu, tá, fi? Matéria do dia 12 de março de 2023, do Rafael Mioto, e ele diz aqui o seguinte, ó Presta atenção, o Bill Motoka já tava falando dessa moto, só que ó Ó, 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 calma a mão de mim, calma a mão de mim, presta atenção, ó Ó, Bill Motoka, Arthur Caldeira, Miotão Presta atenção, fi, eu já tô falando disso aí desde 2021, viu? Ah! Ó, brincadeira, matou mesmo, só que eu errei o motor, né? Mas é o seguinte, um beijo aí, ó Aí vocês percebem que como as coisas se complementam Como é legal quando se tem uma parceria legal dessa O Bill com o Miotão, com o Arthur Caldeira, que é fera E vocês vão ver nessa matéria aqui, que eu não sei se eu vou ler toda, mas enfim Vocês vão ver como, quando há respeito do trabalho, e isso funciona, né? E vamos lá XRE300 Saara, um documento mostra que a Ronda Asa de Frango, que tá dizendo sou eu Já solicitou o registro deste nome no Brasil O que faz crescer a possibilidade do mesmo ser utilizado em uma atualização Ou mesmo a nova geração da Trail O pedido foi realizado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial Especificamente junto ao modelo XRE300 Apesar de a empresa já possuir o nome de Saara Desde 1993 Essa informação foi publicada Presta atenção, presta atenção, ó Esta informação foi publicada primeiramente Pelo jornalista Arthur Caldeira Da Infomoto do UOL Nosso querido Arthur Em nossa apuração, também conseguimos confirmar a existência do pedido de registro Para esta nova marca XRE300 Saara A solicitação ocorreu em abril de 2021 E aí tá aqui, ó Como mostramos recentemente no Motu A Ronda não confirma se haverá alguma mudança no modelo Mas há uma certa expectativa para novidades na Trail Sobretudo após o lançamento da CB300 F Twister E aí tá aqui a Ronda XRE300 Outro fator de importância nesse contexto São as vendas da XRE no país O modelo tem perdido espaço para Yamaha Lander 250 Moto que assumiu a liderança em placamentos na categoria Trail De 250 a 300 No início de 2023 Mas aí galera Eu tenho uma tese Já falei para vocês Eu vou só fazer um parênteses aqui Eu já tinha falado aqui no vídeo A tese é a mesma de uma locomotiva Se a Ronda está prevendo Lançar uma XRE com um motor novo Da CB300 F Ou seja, eles vão otimizar a linha de produção Vão utilizar uma linha de produção de montagem desse motor Para duas motos Que é o mais lógico Para otimizar a produção Os lucros, enfim Então como é que é uma locomotiva para A Ronda é uma locomotiva galera Não adianta você botar Trocar o trilho Com a locomotiva rodando Não dá Então você tem que parar a locomotiva Uma locomotiva gigantesca como a Ronda Tem que desacelerar E leva um tempo para desacelerar Então ao meu ver Isso eu não conversei ainda com o pessoal da Ronda Uma coisa até que eu vou Agora que eu tenho contato Eu posso discutir Se realmente há uma desaceleração Para fazer esse câmbio de motores Provavelmente Essa desaceleração na venda da XRE Pode ser por essa mudança de motor Da CB300 F O mesmo motor embarcado na nova XRE Que pode ser a XRE300 Ou o XRE300 Saara Com um visual completamente diferente Mas eu acredito que essa desaceleração Não é porque a Ronda é melhor E porque a Sabe E chupa Ronda A XRE é uma porcaria Não é gente Historicamente a XRE sempre vendeu mais do que a Ronda Eu prefiro a Ronda Porque ela tem um custo de aquisição menor É um motor mais confiável E uma moto que Eu sempre indiquei mais a Ronda E ela é menos visada Mas a XRE No seu conjunto É superior a Ronda Ela perde mais na durabilidade E no custo de manutenção Mas no resto XRE sempre foi à frente Tanto na quantidade No número de vendas Mas A minha observação é que Como a locomotiva A Ronda Ela teve que desacelerar Para poder fazer Essa transição De motores Essa é a minha aposta Tá aí Vai lá no Motu.com.br Leia a matéria na íntegra Se inscreva também no canal deles Aqui no Youtube Motu Tá E um beijo a todo o time do Motu E é isso gente Eu acho que Acho não Agora Eu não posso falar muita coisa Mas o que eu conversei Hoje Eu aproveitei o papo Que eu tive hoje Com o pessoal da Ronda E eu tive Essa informação De que De certa forma Parece que vai mudar Meu motor Para a XRE Mas Do resto Eu não tenho Nenhum tipo de informação Parece que sim Não me disseram Nem Beleza É isso mesmo Nem se Não vai ser Mas disseram que Tudo caminha Para isso Agora Se o nome vai ser Saara Ou XRE Não me confirmaram nada Nem eles tem essa confirmação E mesmo se tivessem Não podiam falar Mas parece que Tudo caminha mesmo Gente Pelo que eu conversei hoje E eu não estou afirmando Tá Não estou dizendo Cravando Para vocês Não estou Mas o que eu vejo Com toda essa movimentação E é uma coisa muito lógica Né galera Vocês estão vendo Onde a fumaça Tem fogo Então É De fato Um caminho Sem volta Motor Esse motor 300 Que já é um motor antigo Um motor que a gente já viu Muito problema Que foi corrigido O cabeçote Né E que agora Vai ser um motor De Seis velocidades Câmbio de seis marchas Que muita gente queria Na XRE De 24 cavalos e meio Pode ser que isso mude Pode ser que A Honda Deu uma mexida Nesse motor Pode conseguir um pouquinho Mais de cavalaria Quem sabe Um pouquinho mais de torque Por ser uma trail Né Mas é uma coisa positiva Porque a gente viu Já em alguns sites Num site Que os caras desmontaram A parte de cima E a parte de baixo Do motor A Honda melhorou Completamente esse motor É uma evolução real Do motor 250 Com mais lubrificação Né Com menos riscos E Um motor muito mais eficiente E mesmo Nas pessoas que tem Receio de trincar De dar problema É só assistir lá O conteúdo E aguardar o tempo Que não tem problema nenhum Né Sempre é bom esperar Para poder ter certeza Mas esse motor Realmente ele foi Um projeto aí Nacional E de uma evolução Do motor 250 Da CB250F Já injetado Que agora Será embarcado Na XRE300 Então eu vejo isso Com bons olhos Vocês me convenceram Disso Vocês sabem Que antes eu fiquei Um pouco relutante Eu queria um motor 350 Ainda quero Mas Enfim É Realmente é uma questão De otimização De linha de produção Agora vamos torcer Que essa moto Seja completamente É desenhada E se essa moto Chegar com o nome Saara Vai vender muito E aí sim Vocês verão Que a Lander Será obliterada E aí O picolé de chuchu Vai ter que correr O picolé de chuchu